Cansei de sofrer por você Cansei de chorar noites mal dormidas Por te esperar eu vou viver minha vida na curtição Não vou me entregar, abrir o meu coração Eu vou sair, eu vou curtir Mostrar de alguém que goste de mim Não vou voltar atrás, pra mim já não dá mais Esqueço o que passou, não rola mais Cansei de esperar Cansei de sofrer por você Cansei de chorar noites mal dormidas Por te esperar eu vou viver minha vida na curtição Não vou me entregar, abrir o meu coração Eu vou sair, eu vou curtir Gostar de alguém que goste de mim Não vou voltar atrás, pra mim já não dá mais Esqueço o que passou, não rola mais Eu vou sair, eu vou curtir Gostar de alguém que goste de mim Não vou voltar atrás, pra mim já não dá mais Esqueço o que passou, não rola mais Cansei de esperar Não vou voltar atrás, pra mim já não dá mais Então vou voltar atrás, pra mim já não dá mais